E aí, seus lindos, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou aqui na Zara e eu vou dar uma mostradinha pra vocês do que que tem no Liquida que esteja valendo a pena, achadinhos, assim. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, me acompanha e eu vou dar uma mostrada pra vocês. Eu tô no Jundiai Shopping. Gente, uma das coisas que mais vale a pena no Liquida da Zara são as calças jeans. Por exemplo, essas duas calças aqui, R$ 139,90. Então, ó, colorida e jeans. Lembrando que a modelagem, o jeans dela é bem típico dos Estados Unidos, então mexe super bem. E o preço tá bem ok. Antes ela custava R$ 169. As botas também estão no Liquida por ser verão. Gente, essa bota com essa correntaria aqui vai estar super em alta no próximo inverno. As botas, gente, eu não achei tão, tão, assim, valendo a pena, não. Mas tem bastante bota. Inclusive, aquele modelo ali que ficou conhecido como açougueiro, né, ele vai estar também aí, ó, no Liquida. Tem um monte de modelagem nova também, novas lavagens também que chegou aqui na Zara, que são coisas mais lindas, gente. Essa jaquetinha mesmo aqui tá maravilhosa, mas olha o precinho dela. Essa aqui não tá no Liquida. Gente, olha esse vestidinho em lese de alcinha. Tá valendo muito a pena, ele tá só R$ 139. Olha que lindo. Todinho em lese. Os vestidinhos canelados estão saindo por R$ 99. Esses aqui são longos. Os caneladinhos da Zara, né, gente, geralmente são os caneladinhos bons, mais grossinhos. E aí tem laranja, lilás, branco e preto. E esse lilás aqui, ó, vai bombar. Gente, o que eu tenho vontade de levar pra casa são essas bolsas aqui da Zara. Então elas ficaram muito famosinhas depois que várias blogueiras começaram a usar. E aqui, gente, tem todas as cores, vocês não têm noção, mas eu apaixonei nessa laranja e nesse verde lima. Gente, um super achadinho, tá? Essa jaquetinha aqui. Olha que jaqueta linda. Olha que linda. Essa estampa dela, né, com uma floral. E olha o preço dela. De R$ 270 por R$ 159. Tá linda, porque é aquele jeans bom, sabe, né? Aquele jeans ruim, não. Essa aqui é um super achado. Gente, várias jaquetas, ó. R$ 159. Que linda isso. Gente, uma coisa também que tá valendo a pena são os croppeds florais. E aí, gente, uma coisa também que tá valendo a pena. Gente, aqui é o Liquida de Sapatos. Ó, a correntaria que eu falei pra vocês tá super em alta, ó. Tá R$ 99, essa daqui. R$ 99, ó. Essa aqui com spikes. Tudo nessa faixa. R$ 99. Gente, a Zara tá com uma coleção quadriculada que tá a coisa mais linda. Nós temos uma coleção quadriculada. Gente, cheguei em casa Fomos na Zara Dei uma olhadinha, algumas coisinhas lá no shopping Porém eu não fui em outras lojas Eu fui hoje só pra ver o liquida da Zara E aí muita coisa já tinha se esgotado Eu provei dois vestidos Que eu mostrei pra vocês Um era tipo uma chemise E o outro era Mais, né, cheio de Cheio de preguinhas O que eu gostei mais foi da chemise Porém ficou muito curta E aquele outro preto Ele era o M Então pra mim, né, gente, não dá M, não dá, né Mas eu tinha pego mesmo Só pra ver como ele vestia Tinha um outro preto também que eu queria Que era a coisa mais linda Porém esse outro preto Ele só tinha o S também, né Que é o small, que é o P Então não dava Bom, gente, o que eu acho do liquida da Zara Pra quem tem Pra quem pode ir numa loja Eu acho que tá valendo muito a pena Muitas peças lindas E sendo liquida Algumas peças eu não consegui filmar Porque foi na correria já De provador Mas assim Muita coisa que vale a pena Os croppeds em linha Tavam todos R$80 Que foi aquela hora que eu mostrei tudo Tava R$80 Mas assim Coisas que valem a pena Você vai comprar e vai ficar Tipo A vida, né Tipo, não é tão barato Comparado a outras lojas Mas são peças que Valem, entendeu Por R$80 vale E elas eram tipo R$179 E aí tava por R$79 Então assim Achei que valia muito a pena E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu trouxe pra casa Minha mãe comprou uma calça jeans E eu vou mostrar a bolsa minha Que eu trouxe pra casa já já Mas deixa eu ver o que mais tem pra falar Sobre a Zara Ah, gente E aí vale a pena ir na loja Porque no site A Zara não está nesse Liquida Tem diferença de valor A bolsa já aumenta R$40 Se for online Então assim Só tá valendo a pena Se você for no Liquida Lá no shopping mesmo Então todos os shoppings Agora em janeiro Geralmente estão Com a Zara no Liquida Então eu achei que valia bastante a pena Em algumas coisas Tudo tava esgotado No meu tamanho Porque já faz um bom tempo Que tá rolando o Liquida Eu já tinha até filmado Com o Instagram No começo do mês Então tudo o que eu queria Estava Tudo esgotado Mas gente Tinha um vestido da Coca-Cola Coisa mais linda também Mas também só tinha o S Tudo só tinha o S Ai, que ódio Filmei também algumas peçazinhas Aquelas xadrezinhas Que é uma coleção nova Que chegou na Zara Eu me apaixonei Pra colocar como a jaquetinha Desgualtava lá mesmo Mas é isso, gente Então Foi o que deu pra fazer Aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o like E nos próximos vídeos Eu vou tentar Em outra loja Mostrar outras coisas Eu percebi hoje Andando no shopping Que as lojas Já estão tirando Liquida E já tá colocando Volta às aulas Então tá com coisinhas De volta às aulas Não tá tão mais Nessa vibes liquida Ó, gente Minha mãe trouxe pra casa Essa calça aqui da Zara Tá vendo? Porque ela tem uma lavagem Bem diferenciada Bem bonita Olha que linda Ficou muito linda Eu amo essa lavagem americana Só vai precisar Dar um ajustezinho Na barra, né, mãe? É, vou precisar Mas do resto Ótimo Um jeans maravilhoso, ó Olha como esse jeans É bonito Um algodão bem feito, né, mãe? A lavagem é muito Muito boa E ele é 159 E parcela E até 3 E ele era antes 250 Era 249 E das bolsas Tcharam! Gente, trouxe essa daqui Amarelinha Fiquei muito na dúvida Entre essa e a laranja Porém, eu fiquei pensando Rapidinho, assim No que que combinaria mais Com os sapatos Que eu já tenho, né, gente? Pra eu conseguir usar E aí, essa daqui É a que combinaria mais E eu amei Ela é um amarelo Mas ela lembra muito, né? O verde lima, né? Ela tem uma coisa, assim De limão Então E a batata Eu amei Gente, olha aqui Tudo Olha aqui tudo Eu nem sei se eu mostrei Meu look, gente Tô de sainha Isso aqui é uma blusa Uma saia Um mini saia Estou de meliança Olha isso, gente Linda Olha Essa bolsa É linda E daí tem Isso aqui prateado Também, né? Mas eu preferi Dourado Que eu uso mais Ó, gente E ela é bem grande Por dentro Tem o símbolo da Zara Dentro, ó E ela é grande Eu tenho um espação Coloquei a alça Pra dentro Pra poder guardar E aí E eu, como sempre Esqueci de finalizar o vídeo Então, gente Por favor Deixem um like Fiquem com Deus Um beijão Tchau